Bom dia, galera. Bom dia, três iniciantes e iniciados. Biritin Trader aqui começando mais um estudo pré-marketing. Hoje, terça-feira, 27 de abril de 2021. São 8 horas e 19 minutos agora. Vamos para mais um dia. Hoje é uma terça-feira, dia da montagem, digamos aí, oficial, da CPI da Covid-19. Onde o presidente já está praticamente sacramentado, o presidente da CPI. E falta agora bater o martelo em cima da relatoria, que deve ser o Renan Calheiros. Muito embora tenha um juiz do Distrito Federal que está impedindo, deu um aliminar impedindo a nomeação do Renan Calheiros como o relator. Primeiro, tem dois erros. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, a CPI é do Senado, ela não é mista, ele falou que o Distrito Federal não tem competência para interferir nesse tipo de coisa. Esse é o primeiro assunto. E o segundo é o seguinte, o próprio despacho desse juiz aí, ele está falando que ele se refere à votação, votação do presidente, não do presidente, votação do relator da CPI. Isso é mentira, porque não existe votação, existe um consenso, e ele é apenas oficializado pelo presidente do Senado. É uma atribuição do presidente do Senado. Então, essa iluminada deve cair logo mais. De qualquer maneira, galera, essa CPI vai ser instalada oficialmente hoje, a partir das 10 horas. O mercado ontem ficou muito lateral, muito amarrado, horrível o mercado. Eu fiz 70% da minha meta, bati a minha meta acima da meta no MetaTrader, porém zerei o dólar no Profit Chart, e fiquei ainda com 300 reais negativos no Profit Chart, que a gente faz aí pelo Petit Comitê 2. Por falar em Petit Comitê 2, quem quiser se inscrever no Petit Comitê 2, que é a nossa sala ao vivo, que opera aí das 8h30 ao meio-dia, diariamente, 3 horas de aula durante 15, 20 dias de dias úteis do mês. Vai dar menos de 15 reais, galera, por dia. É uma barganha, é uma pechincha. Vejam lá, vejam na nossa plataforma AD Guru, cujo link está aqui embaixo. E também quem quiser participar do treinamento, 1.0, planos educacionais 1, 2, 3, 4 e 5, escolha um deles, onde o 5 é o de maior aceitação. Vejam, inclusive, as recomendações dos nossos alunos. Vejam lá na nossa plataforma AD. O link está aqui embaixo. E vamos que vamos. Então, voltando. O mercado ficou muito amarrado, em compasso de espera, não só em relação a resultados aqui do primeiro tri lá fora. Hoje é dia da Apple e da Alphabet. Além de outras empresas, Starbucks, etc., lá fora. E os mercados estão em compasso de espera. Mas um motivo para ficar em compasso de espera hoje, além da nossa agenda doméstica aqui devido a essa CPI da Covid-19, é a questão da reunião do Federal Market Committee, do FONC, que é um órgão, é o Comitê de Política Monetária Americana, que se reúne hoje e amanhã. E amanhã deve sair aí a decisão de juros, que deve ficar, como prometido pelo John Powell, que é o presidente do FONC e do Banco Central Americano, que é o Federal Reserve, o FED, deve se manter entre 0% e 0,25% até 2023. Muito embora a economia americana, ela esteja dando sinais fortes aí de recuperação. Então, é isso aí. Hoje, até as 10 horas, é bom, gente, o mercado deve ficar amarrado de novo. Mais um motivo para ele ficar amarrado é que os mercados lá fora, os futuros americanos estão sem direção. A Europa também, entre o 0 a 0 e levemente para baixo e tal. Então, mercado ruim de operar, galera. Mas vamos ver. A gente pode operar ele na abertura. Vamos ver aí. O que a gente tem na agenda doméstica aqui? A agenda doméstica hoje, terça-feira, está uma agenda meio pobre. A gente tem, basicamente, dois tourinhos aqui às 10 horas, que é esse SP, estando em curso aqui, composto de fevereiro, dois tourinhos, não deve ter muito importância. Porém, às 11 horas, a gente tem aqui a confiança do consumidor americano, três tourinhos, de abril. Três tourinhos é sempre bom ficar esperto. Mas eu diria que o assunto principal da nossa bolsa doméstica aqui, do nosso mercado doméstico, é justamente a questão da CPI repetindo. Depois, a gente descendo aqui na agenda, é só às 17h30, com o mercado já praticamente fechado. O volume do day trade aqui, de mini-inte e mini-dólar, deve ter caído bastante depois das 17 horas. Nosso mercado à vista fecha às 17 horas. Depois, tem o aftermarket aí, entre as 17 horas e 18 horas. E às 17h30, a gente tem aqui uma prévia do estoque de petróleo, que sai amanhã, quarta-feira, às 11h30, como semanalmente é publicado. Esse API aqui é American Petroleum Institute, Instituto de Petróleo Americano, e traz aqui uma prévia. Então, basicamente, a gente tem três tourinhos. Dois tourinhos às 10 horas, às 11 horas, três tourinhos na nossa agenda, e às 17h30. Mercados lá fora, como eu falei, eles estão sem direção. A Vale, ela surpreendeu o lucro líquido, em relação ao ano passado, ao primeiro tri do ano passado, veio 2.200% acima, ou seja, 23 vezes acima do que se previa. E também em relação ao trimestre passado, que é outubro, novembro e dezembro do ano passado. Também veio bem acima. E ela produziu aí um caixa livre de mais de 5 bilhões de dólares. 5,5 bilhões de dólares. E o lucro líquido, em relação ao ano passado, deu mais de 5 bi também. 5,8 bi de dólares, galera. Essa informação do balanço aqui, do primeiro tri da Vale, significa que ela deve abrir gapada para cima, deve abrir em um gap bem grande aí. Talvez dê oportunidade de vender, para quem opera day trade em ações, de vender a Vale na abertura. Não se opera notícia. Não é porque ela, pelo menos agora, no curtíssimo prazo, ela deu esse lucro absurdamente alto aí, geração de caixa, etc., que a gente tem que sair comprando. Pelo contrário, a gente tem que aguardar ela abrir em GEPAP, dar uma corrigida, e aí sim a gente pode entrar. Lucro alto, galera, significa que é dividendo na conta aí dos acionistas, aqueles que detêm esse papel. Tem uma determinada data, a partir de uma determinada data, ela passa a ser ex-dividendo. Ou seja, quem não tiver o papel, quem tiver o papel após uma determinada data, não terá direito a dividendos. Por lei, cerca de 25%, pelo menos 25% do lucro líquido tem que ser distribuída entre os acionistas, ok? O que é que a gente tem aqui? Minério de ferro, olha lá, o minério de ferro amplia ali, deixa eu dar uma melhoradinha aqui nessa tela aqui, só um minutinho, jogar pra cima aqui, e além disso, o minério de ferro lá fora tá bombando também, né? Tem mais esse... Ops, perdi aqui a tela, vou colocar ela de volta. O minério de ferro, ele tá bombando em função de demanda mundial, inclusive da China, né? China e Estados Unidos são os dois maiores compradores. Então, tá no rali aí, interessante. Bom, o que é que a gente vê lá nos mercados lá fora, lá fora, como eu falei? Mercados americanos, né? Aqui, ó, o SP500 tá no 0x0, SP500 futuros aqui, olha, 0x0, o S30 0x0 também, e o Nasdaq também. A Europa tá pra baixo, meio entre estabilidade e pra baixo. A gente infere aqui que o nosso mercado deve abrir lenga-lengado e ficar amarrado, principalmente em função dessa CPI, né? De hoje, da Covid-19 aqui no Brasil. Na Europa, como eu falei, tudo pra baixo. Na Ásia, fechou meio entre estabilidade e pra baixo. A Estrada de Xangai aqui, que fechou levemente positivo, né? Austrália aqui pra baixo também. Petróleo, tão aqui positivo. O SP500 VIX, que é o índice do medo, tá levemente pra cima, tá meio aqui no 0x0. Então, galera, é isso aí. O que a gente vê aqui, basicamente, é que os mercados deverão abrir aqui lenga-lengado, ok? E, repito, vale, deve abrir num gap bem interessante. Pode abrir num gap interessante. E Petrobras aí, entre a estabilidade, também pra cima, em função da cotação do minério do petróleo que a gente viu agora. Vamos ver aqui os pontos de suporte de existência do mini índice, gráfico da direita, e do mini dólar. Começando com o mini índice aqui na tela, galera. O que é que a gente tem aqui no mini índice? O mini índice, ontem, ele fechou no 121.290, linha coral marca d'água, e o ajuste foi no 121.078, linha horizontal preta que tá aqui. O que é que a gente vê pra baixo em suporte, né? A gente vê o ajuste, que coincide aqui com o sniper 382, aqui em branquinho, ó, né? Que é justamente no 121.078, mais ou menos 121.100, aproximadamente. Depois disso, esse fundinho de 15, no 119, antes disso, 121.000 bola, né? Depois a gente tem aqui o 120.920, depois, abaixo disso aqui, a gente tem o 120.500, 570, aproximadamente. Depois o 120.440, abaixo dele 120.140, depois 120.000 bola, que não aparece aqui, mas todos os números, as milhares aqui, são pontos de suporte de existência de primeira, 120.000 bola. Abaixo disso, 119.600, 119.450, 119.130, 119.000 bola, 118.830, 118.640, é um suporte de diário, linha horizontal tracejada azul clarinho, depois 118.350, 118.150, 118.000 bola, 117.850, 117.620, né? Atenção que a banda de bowling aqui, olha, de 15 minutos, gráfico de 15 minutos, elas estão bem estreitas. Pra baixo suporte, pra cima resistência, o que é que a gente tem? 121.440, 121.520, 121.650, 121.755, 122.000 bola, 122.350, 122.480, 123.000 bola, 123.100, depois 123.950, galerinho, 124.000 bola, e 124.250. Esses são os pontos de suporte e resistência do mini-intes, né? Vamos ver aqui a doleta agora, colocar na tela pra gente ver os pontos de suporte e os níveis de suporte e resistência da doleta. A doleta fechou no 5.439, praticamente na mínima do dia, dia extremamente amarrado, olha pelos 15 aqui, negócio totalmente amarrado, eu tô no gráfico de 15 minutos. Olha isso aqui, galera, entre aqui 11h30, a abertura da Naysia é às 10h30. Na realidade, logo depois das 10h30, ficou amarradão aqui, coisa muito ruim. O mini-intes também, né? Bom, o ajuste foi no 5.459 e 30h, praticamente 5.460, e ele fechou, como eu falei, no 5.439, linha coral marca d'água. Ajuste na linha horizontal preta. Pra baixo, o que a gente vê em suporte, né? A linha, abaixo da linha coral aí, a mínima de ontem, o 5.435, depois 5.426, 5.417, a gente tem aqui no 5.410, 12 aqui, um suporte de diário, Sniper 382 de diário, linha tracejada azul clarinha aqui. Abaixo dela, o 5.4 bola, praticamente, depois 5.390, o dólar realmente estava muito caro, ele tem caído bastante aí, né? Depois, 5.380, 5.370, 5.350, 5.345, outro suporte de diário, 5.333, 5.322, 5.310, outro suporte de diário, 5.3 bola, depois o 5.282, que é outro suporte de diário. Esses são os suportes da doleta. Como ele ficou muito amarrado aqui, veja que a banda de bola, que estão bastante estreitas também aqui. Para baixo o suporte, para cima e resistência. A gente tem o Sniper 382 em verdinho aqui, olha, no 5.450 aproximadamente, depois 5.456, o ajuste, 5.459, praticamente 5.460, depois 5.461, 5.470, 5.480, 5.490, 5.492, 5.498, praticamente 5.500, depois 5.507, 5.512, atenção a essas duas médias exponenciais, já de aritimétrica de 200, que elas são muito fortes como resistência, ok? Acima de 5.512, 5.517, 5.525, 5.530, 5.541, 40, 5.551, 5.575, depois lá no 5.580, a gente tem uma resistência de diário, depois 5.590, 5.6, bola. Esses são os pontos, galera, de suporte e resistência do mini índice, gráfico da direita, é o mini dólar gráfico da esquerda, vamos que vamos, muita calma, o mercado amarrado, a gente entra uma, duas, três vezes, toma stop, para, ok? Para, porque o mercado, como eu falei, deve ficar bem amarrado hoje, em função, principalmente antes das 10 horas, em função da instalação dessa CPI, do Senado, da Covid-19. Uma excelente terça-feira a todos, vamos que vamos, muita calma nessa hora, espírito sniper é preciso, vamos muito mais estudar do que observar, quem fica operando, feito maluco, fazendo overtrade, galera, se desgasta, desgasta o emocional, e desgasta principalmente a conta corrente, aqui a gente, no Petit Comitê 2, no Petit Comitê 1, quem participa sabe disso, a gente procura muito mais, preservar o capital, a prioridade é preservar o capital, ganhar dinheiro é consequência de operar bem, vamos que vamos, excelente terça-feira a todos, mais uma vez, e bons treinos, vamos que vamos, bom dia galera! vamos dar, a principal,